Música Tia Noémia Olá Marta, como é que estás? E os miúdos? Está tudo ótimo, os miúdos continuam com aquela energia inesgotável. Eu estava aqui a pensar na prima Rita, eu ainda não lhe ofereci nada para a casa nova, que vergonha. Ah, não te preocupes, ela fica contente com qualquer coisa. Não, mas é que eu tive uma ideia e eu queria confirmar consigo. Eu pensei a oferecer-lhe uma máquina de café, ela já tem. Olha, boa ideia, ela máquina de café ainda não tem. Pronto, então está decidido. Sabe, é que o Continente tem umas máquinas de café lindas e muito em conta. Que cor é a cozinha dela? Ai filha, sei lá, acho que é assim azul ou esverdeada, mas porquê? Porque a máquina existe em quatro cores e eu queria escolher a que ficasse bem com os tons da cozinha dela. Ah ok, tu tens bom gosto, escolhe a que achares mais gira. Explica-me uma coisa, depois daquelas confusões das cápsulas que são culpativas e não são, como é que funciona? Ah, sabes que ela é muito prática. Oh tia, é simples. A máquina tem um sistema exclusivo e cápsulas próprias. O café é maravilhoso, tem muitas variedades e intensidades. Como se costuma dizer, tia, há para todos os gostos. Acho um excelente presente. A tua prima vai adorar. Até eu fico com vontade de trocar a minha máquina. Oh tia, espere só um bocadinho que estão aqui a tocar-me a campainha. Não desligue. Ok, ok. Olá. Olá. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Adeus. Tia, vieram aqui a casa deixar umas compras. Mas desculpe lá, eu vou ter que arrumar isto tudo antes que os miúdos voltem da escola. Mas eu fico à espera que nos venha fazer uma visita. Aproveita, experimenta o café e se gostar eu ofereço-lhe uma máquina no Natal. Combinado. Tenho mesmo que ir aí, não só pelo café, mas porque não vejo os miúdos há muito tempo. Qualquer dia posso para eles os da rua e não os conheço. Ai não, então vamos já tratar disso. A tia, a tia pode num sábado pelas quatro? Eu faço um café e uns secones, pode ser? Ai que bom, filha. Está combinado. Eu levo umas línguas de gato para os miúdos. Está combinado tia, então até sábado. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL